O VideoMic com o sistema de suspensão o Rycote Lyre da Holt é um microfone shotgun de fácil montagem na sua DSLR. Vale lembrar também que ele não aparece no ângulo de gravação. Este mic usa um conector padrão de 3,5mm, o Mini Jack, ou conhecido também como P2. O sistema de suspensão Rycote fica montado na sapata da câmera e isola o som proporcionado por fatores físicos externos que podem causar barulhos indesejados e vibrações no microfone. A montagem de sapata de tamanho padrão também inclui um 3-head de 3 oitavos na base para fácil montagem em uma vara de boom ou tripé e assim capturar áudio elevado. Seu padrão polar supercardioide, ou seja, seu formato comprido tipo widescreen atenua os sons das laterais. O resultado é um sinal altamente direcional que soa mais próximo da câmera concentrando sobre o assunto à frente e assim minimizando os sons envolventes e ruídos. Esse é o teste do VideoMic a uma distância de 1 metro do assunto. A resposta de 40 a 20 kHz do microfone é selecionável em 80 Hz, o que atenuará ruídos baixos como barulho do ar-condicionado, barulhos de trânsito e outros mais. A menos 10 dB e a menos 20 dB de atenuação de nível ou pad, que é selecionável de dentro do compartimento da bateria, você conseguirá uma gravação de fontes de som alto, como shows ou corridas de automobilismo. O novo Rode VideoMic apresenta uma montagem integrada com base na tecnologia Airy Coat Lyro, construída a partir de uma única peça de resistente termoplástico. O Lyro fornece suspensão acústica superior ao de soluções elásticas tradicionais. E o melhor, nunca se desgastam. O Lyro fornece suspensão acústica superior ao de soluções elásticas de automobilismo. Obrigado.